Então nós vamos fazer o seguinte, a gente tira os três minutos e Vossa Excelência usa o tempo de lida. Obrigado, Presidente. Vossa Excelência tem o tempo de lida do PSB. E o esporte ganhou para o Internacional lá em Porto Alegre. É bom ver o Cacá. Bahia está caindo, tá? Presidente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Presidente Arthur Lira, agradecer a Vossa Excelência, o deputado Marcelo Ramos, é um entusiasta, é um defensor da indústria do entretenimento. Quantas vezes ele falou comigo que estava com a gente, nossa querida Bete de Manaus. Presidente Marcelo, povo brasileiro, queridos deputados e deputadas, colegas, agora, neste momento, vários produtores de eventos de todo o Brasil estão nos assistindo na TV Câmara. Diante dessa pandemia, dessa situação tão grave que o Brasil atravessa, o único setor econômico, a única atividade econômica, prefeito João Campos, que está proibida de trabalhar, que não pode trabalhar, que não pode gerar emprego, é o setor de produção de eventos. Então, o Parlamento está cumprindo com seu papel, na noite de hoje, querido líder, deputado Danilo Cabral. Hoje, nós tivemos um evento contando com a presença de 120 parlamentares, estava lá com a gente, o querido amigo, colega, defensor do setor, o deputado Volner Queiroz. Seis senadores, seis senadores, um projeto que conta com a assinatura de 385 parlamentares, de esquerda, de direita, de centro, da base do governo e da oposição. É uma unanimidade que o Parlamento precisa dar a mão a esse setor, que vai completar um ano que não tem nenhum faturamento. Então, eu quero agradecer aos colegas deputados, agradecer e parabenizar por um feito histórico da ABRAP, da Associação Brasileira de Produtores de Eventos, deputado Vitor Hugo, que conseguiram ecoar a sua angústia no Parlamento. É difícil encontrar um colega nessa casa que não tenha sido tocado e que não queira fazer justiça através da Casa do Povo para socorrer esse setor. Esse setor que é a alma da cultura do nosso país. É esse setor que promove eventos de axé da Bahia. É esse setor que promove o samba. É esse setor que promove o frevo do Recife, que o prefeito João Campos socorreu com auxílio emergencial e o governador Paulo Câmara em Pernambuco. Esse setor precisa da nossa Câmara. Esse setor precisa do Parlamento Brasileiro. Nós estivemos ontem, eu estive presente, no gabinete do presidente da República. Sim, como um deputado de oposição que eu sou e reafirmei olhando nos olhos do presidente. Eu não faço uma oposição que não tem capacidade de ter a sensibilidade de socorrer um setor que está no estado da UTI, se a gente observar o que está passando o setor de produção de eventos. Sensibilizamos o presidente. Estivemos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que nos recebeu muito bem. Então, aqui, na noite histórica de hoje, o Parlamento Brasileiro não está tratando como invisíveis os produtores de eventos, os artistas, muito mais do que está tentando salvar empresários, está olhando para os invisíveis do setor. São os seguranças, carregadores, iluminadores, bilheteiros, carregadores, cenografistas, eletricistas, que estão sem esperança. Nós não podemos fazer com que esses trabalhadores que querem dignidade percam a sua esperança. Eu vou resgatar uma frase do saudoso Ariano Suassuna, João, Danilo, Vônei, e colegas de Pernambuco. Ele dizia que um otimista é um chato. Ele dizia que um otimista é um chato. Um pessimista é um chato. Diz aí, Vônei. O otimista é um tolo, um pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, obrigado, Vônei. Nós não vamos perder a esperança. O Brasil tem esperanças e vamos salvar o setor de entretenimento. Obrigado, presidente. Obrigado aos colegas parlamentares. Eu peço que a nossa fala seja registrada na voz do Brasil. Sr. Presidente, vou deixar a posição do... Obrigado, deputado Carreiras. Deputado Carreiras, eu hoje não consegui chegar a tempo no café da manhã, mas aí vão essas coisas do destino. Eu pude presidir e agilizar na pauta a votação do projeto em reconhecimento ao trabalho de V. Exª sobre essa matéria. Obrigado.